Cara, o que que tem de errado com a minha lanterninha? Por que que ela tá assim de lá? Nada de errado aqui, nada de errado. Ó, tem um vídeo que eu tinha prometido pra vocês já faz bastante tempo, só que foi acontecendo um monte de coisa de uma vez e não deu pra fazer, que é jogando só de crossbow. Então nesse vídeo eu vou jogar de crossbow aqui e também no quad de MW. Ó, eu criei essa classe aqui com o crossbow, a faquinha e o Tomahawk também. Aí vai ficar só projetos, tá ligado? Essa crossbow é muito linda. Jogar de crossbow é uma parada que eu podia fazer mais vezes, só que é muito difícil, véi. E o que torna mais difícil é os lobis que eu caio, né? Porque eu só caio em lobis de pro player e aí fica complicado. Nossa. Meu Deus do céu, mano. É, eu acho que... Pra que que eu fui ter essa ideia, mano? Nossa. É basicamente isso que eu tô falando. Nossa. Boa. Aí, mano, mal paz. Esse lobis aqui tá parecendo com pestilho, tá ligado? Nem ferrando. Tomar um suquinho de escorpião aqui pra ver se eu consigo me concentrar, tá ligado? Vai ser... Vai ser difícil. Vai ser difícil. Mano, nem ferrando, véi. Esse bando de matar com um burst. Meu Deus do céu. Os caras não estão usando as arma marratelando e eu jogando de crossbow. O que que eu tenho na minha cabeça pra eu acordar logo cedo e fazer uma coisa dessa, mano? Um. Sabe o que é pior? Eu começo a ficar hypado quando tá assim, sabe? Esse que é o meu problema. Porque dá vontade de eu conseguir jogar bem, tá ligado? Fazer umas play da hora. O que é pior é que tá divertido pra cacete usar crossbow, mano? O que é pior é que tá divertido pra cacete usar crossbow, mano? O que é divertido é, né? O difícil é de conseguir jogar bem, né? Sai daí, véi. Ai, o que que eu faço isso comigo mesmo? Por que eu falo? Eu vou pegar a arma mais difícil de jogar e vou jogar com ela, né? Vou jogar com ela, cacá, cacá. Humor, véi. Diversões. Cara, isso tá sendo bizarro, véi. Às vezes eu curto pra cacete, às vezes eu fico todo coisado e coisado, mano. Ah, mano, tô na moral. Eu acho engraçado que eu reclamo e começa a tudo dar certo na hora, tá ligado? Tá, agora eu tô aqui no código MW. Cara, eu não me lembro desse negócio, sinceramente. O mais bizarro ainda é que eu tenho gold nela. Como que eu peguei gold nisso? Eu não lembro, cara. Eu não lembro. Acho que aqui ela é bem mais pesada. Tá, tá, tá. Interessante. Que? Que isso, mano? Nossa, pô, mas aqui tá delícia, mano. Eu não lembrava dessa crossbow, ela ser tão boa assim. Eu tô sentindo ela bem melhor do que o do cojuar. Meu Deus do céu, mas o Slope não muda, o Slope não muda, não. Aí, meu... Sim, me pertene os da rua principal. Ah, hitmarker de crossbow, por que que tá no hitmarker, cara? A parte do que tem os doentes, a vantagem é nossa. Meu cérebro, cara, meu cérebro, tá doendo. Ai, 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 para. Seguiram! A gente tomou o controle O que aconteceu, o que? Eu matei quem, mano? Poxa, passou um cara atrás dele É muito satisfatório acertar esses tiros assim de crossbow Não derrubam os fogos Inimigo lopado Não derrubam os fogos Inimigo derrubado Inimigo perto do céu Trocando o peito Horrível em cavalo como vai Ela tem isso aqui, a gente não perdeu Ah, ela esta usando a máquina de escrever Em dois minutos e depois Meio Enfim Um cara sem mesmo Um cara sem mesmo Trata Um cara sem mesmo Não Um cara sem mesmo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, esses caras todos de 12. Isso é louco, é que tá... Nossa, que bagulho divertido, na moral. É difícil, só que... É um desafio legal.